E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Sacred 3 No vídeo passado a gente ajudou um Dwarf O último Dwarf A segurar o selo E salvar Zurag do inimigo ancestral Aí tipo, a gente matou lá o Boyz O Boyz que lembrava muito um bicho do Diablo E agora, é aí E aí completou o mapa Porque o Boyz era o final, lógico Bom, agora a gente está aqui nesse Em Scooter Mesh E depois nós iremos aqui para as Abraki Ruins Aí vai faltar só mais essa missão aqui Então o próximo vídeo será o último Da série, né? Mas aí terá os bônus aqui Daqui, do portal Aqui eu já Ainda não posso ir Porque eu acho que eu tenho que completar o jogo primeiro Provavelmente aqui embaixo também Aqui também tem um portal Aqui ainda não dá Provavelmente eles vão adicionar uma Uma DLC que dê para ir naquele canto Bom, então iremos aqui nesse Scooter Mesh Bora lá Uau, smorgasbord Obrigado E aí E aí Essas plantas aí ficam soltadas Tô soltando essas bolinhas aí É muito chato Não é até difícil acertar esse bichinho Caramba E aí Ele vai ficar pulando direto Agora morreu Agora morreu Será que acho que talvez eu up, né? Completando essa missão Espero que sim Se tiver outro mini-boss Eu vou para o 5, com certeza Mas se tu não tiver Ah, tem O perigo é O primeiro jogo é para eu Vamos embora E aí Olha que desplosou Aí, falei que eu ia passar Acabou 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 So we're gonna ask you to do something you've never done before Are you sure? Because I've done a lot. I mean, a lot It involves this ancient temple we discovered, housing a magical shrine Naturally If legends are true, this shrine may be the only hope for Ancaria My magical shrine is said to bring forth snow. Of course it always snows in the north Yes, yes. While we've been occupied with Zane's army, the heart of Ancaria barely clings to life And if the heart dies? So does Ancaria But if we can somehow activate the shrine's energy, we believe it will revitalize the heart Seems worth a shot So you're in the camp where we first found the ruins Just extend the bridge and, um, let's find the shrine Wow, it's actually nice here All this fighting I kind of forgot what we're fighting for Nossa, pare de girar Tô dando tontura já Peraí, parece que tem algo, algo aqui? Não, não tem nada Só impressão Nossa, cenário é bonito esse lugar, hein? Caramba A bridge protects the camp from wild animals, so... keep your guard up E aqui deve ter algum baú, não, não tem nada Que pobre Também tá tudo destruído o lugar, acho que já deve ter passado alguém aqui e já arrapou tudo E aqui acaba o nosso interlude É, nossa... nossa caminhada Caminhada tranquila não é mais They don't look like wild animals I don't know what we're up against here The ruins, right on schedule Feeling good about this Just keep an eye out for traps, ok? Ah! Ah! As armadilhas que te mata de hitkill Ah! 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 Minha mãe me dizia histórias sobre essas ruínas quando eu tive problemas de dormir Eu sonhei sobre um traseiro escondido atrás das paredes Ah! Cuidado! Uou! Tornando a rueda levantou um colô de baixo Faça isso de novo Continua a vir Ah! 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 Vai liberando o caminho da gente Vai liberando o caminho da gente Eu não, 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 não Nossa, eu dei dois desses aqui sem querer Ah, olha, quase que não foi Diga, eu não tinha ido, né? O caminho está aberto Apenas vai lá e... Vamos ver o que está lá Ah, e, ahm... Save a heart of Ancaria Não tenho certeza de que eu posso ir em uma linha direita Eu tenho alguns Ah! 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 Ah, aqui não tem nada Acho que nem pro lado direito ali Aqui pra cima, no caso Ah, 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 ah Ah! Nossa Passei Ah! Passei Wow Sim, bem, minha mãe diz que só o Worthy pode encontrar o caminho. Se você não pode, Encarno está desculpada. Mas sem pressão. O velho que se rompe a chave em pedaços, Ploy. Mas você é inteligente para descobrir como passar por isso. Eu sabia que você era suficiente para conseguir sair do jardim. Ah, desculpa, não é você. Só continue indo. Finalmente, algo que eu posso tirar uma bíblia de fora. A primeira round está em mim. Ah, acho que agora morre. Morre sim. Que isso? Ai, ai. Não quero coisa boa, não. Ai, não acerto ainda. Você pode imaginar como esse lugar era? Ah, não, 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 não. Temos que se concentrar em salvar o coração. Ah, minha cabeça está começando a ferrar. Tipo, olha como eles vão falar. Nossa, vi como esse lugar é antigo. Não, a gente tem que... Tem que focar em salvar o coração. Não, não. Não, não. Eu vou assim, ó, reto. Uou, uou. Ai, me pegou ainda. Ah, que raiva desse negócio. Arrima de morrer aqui. Aqui eu vi que dá hit kill, né, esse negócio. Nossa, tipo, meu. Muita pela... Muita pela... Muita pela... Não acredito. Essa porta! É só como minha mãe descreve. Só aqueles com força innas podem levantá-la. Ou... Quem sabe como a ferramenta. Não, pode morrer agora. Só tem cuidado quando você está no espinho. Não, não. Não, não. Isso foi bonito, não era? Não é? Não é? Só uma pequena walkthrough da espanha e você deve ver a shrine. O que é isso? Nossa, o que é isso? Oh, airstrikes não é uma parte de defesa de templo. Isso rica de zane. A espanha não é perdida. Ela apresenta tudo. Os vivos, os mortos, até os heróis. Obrigado pelo o relo. Mas eu tinha encontrado a cobre de minha própria. Talvez... Just fazendo o que eu posso. Ah, desculpa. O coração está chorando. Por favor, pronto. Morri. Morri. Deixa eu usar a poção, né? Ah tá, tem de pra que que servem esses portões. Então vamos rolando que vai mais rápido. O fogo põe, mas o arroz frio destrói. O que é ele? Oh, a legião de dor. Você não pode deixar ele parar de você de chegar ao espelho. Viva-se! Muito bom. Só para ele. Vamos lá, ativar o espelho. Vamos ver se podemos fazer o Zane esforçar por uma mudança. Os filhos vêm por sua surpresa. Zeptyck tem um dono especial para desolação. At last I have his praise. And then I'll have your head. Ah, Zane. The heart is... I can't take it anymore. If Zeptyck is between you and the shrine, go through him. You will never overwhelm me when I have the flavor of a god. Yes. He looks almost as bad as I feel. No! It's not over. I can still ferment a victory for Zane. Ah! 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 Seja bem melhor! Os espíritos do reino estão ajudando! I can feel the heart healing Bit by bit A common mistake in life is to confuse dreams with reality Ankaria will suffer living up to this dream of rebellion That is the reality Beleza, então Vou finalizando o vídeo por aqui já Então se vocês gostaram do vídeo, né Clique em gostei, sejam os favoritos Compartilhem as suas redes sociais Para ajudar na divulgação do canal Zeta e tal Deixe um comentário abaixo também se der E se inscreva no canal também Bom, então pessoas Até a próxima Falou 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 Falou